Alunos de escolas parceiras da Unifai tiveram a oportunidade de participar de uma visita super bacana ao Museu Catavento. Alunos de escolas municipais de São João da Boa Vista, integrantes do projeto Unifai nas Escolas, participaram de uma visita promovida pela instituição ao Museu Catavento, na cidade de São Paulo. A primeira parada foi no mercado municipal. Logo depois, seguiram para o Museu Catavento, a atração mais esperada do dia. Os alunos puderam explorar cavernas cenográficas, conheceram um pouco mais sobre os principais biomas brasileiros e até arrepiaram os cabelos na máquina eletrostática da sessão Engenho. A visita contou com a participação do professor Marcos de Matos Alvarenga, que cuida do projeto Unifai nas Escolas, para a preparação das provas do Enem.